Olá pessoal, querem saber como eu fiz essa fraldinha suculenta no forno, gente? Bem fácil de fazer? Fiquem comigo que eu já te explico. E eu começo fazendo uma marinara. Eu vou estar usando meia colher de alho amassado. Vou usar também uma colher de páprica picante. Eu estou usando os temperos da minha preferência. Você pode mudar alguns temperos se quiser. Use os que você tem. Vou colocar também uma colher de sopa de sal. E vamos colocar uma pitada de pimenta calabresa. É apenas para dar uma picância nessa carne. Eu vou estar usando esse vinho branco suave. Eu vou colocar aí aproximadamente 70 ml. Só para conferir aí um sabor a mais para a nossa carne. Mexemos bem a nossa marinara. Bem rapidinho esse tempero, não? Bem fácil. Agora eu vou fazer alguns furinhos na minha carne com a faca bem afiadinha. Para a gente conseguir aí que esse tempero entre na carne para deixar ela mais macia. E é uma peça de 1 kg de fraldinha, pessoal. Agora é só colocar a carne num recipiente. E colocamos também a nossa marinara, nosso temperinho aí por cima dessa carne. Dá uma mexida na carne aí, na vasilha, para ela ficar com o tempero todo uniforme. Tampamos. E eu vou deixar descansando aí uma hora e meia, duas horas essa carne. Fora da geladeira. Vou colher alguns temperinhos frescos. É orégano, gente. Eu vou estar colocando uns galinhos de orégano fresco. Mas você pode estar colocando uma outra erva qualquer que você tenha, que você goste. Ou até mesmo erva seca. Fica muito bom também. E eu coloquei um fio de azeite aí por cima da carne. Porque ela não está muito gorda. Vou levar ao forno a 240 graus. Vou colocar na grade de baixo. Eu deixo 40 minutos, gente. E viro essa carne. Secou aí já a nossa marinara. Eu coloco um pouquinho de água. E deixo mais 30 minutinhos. E prontinho. A nossa fraldinha ficou ao ponto. Se deixar muito no forno, gente, ela fica ressecada. Olha como ficou perfeita. Está bem suculenta por dentro. Bem macia. O vinho, além de dar um sabor maravilhoso, gente. Ele também ajuda a ficar essa carne mais suculenta e mais macia, tá? Mas se vocês não quiserem, pode estar colocando uma outra bebida. Ou até mesmo laranja. Fica bom também. E é esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se gostaram, deixe seu like. E se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E me conta nos comentários o que você achou dessa receita. E aqui, nós vamos ver o nosso vídeo. E aí